Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar a vibração do seu Huawei Nova 11 caso não esteja vibrando as chamadas, o alarme, notificações, o teclado, vou mostrar tudo nesse vídeo primeiro você vai entrar no ícone de configurar, vai descer até som e vibração e primeiro vamos olhar aqui a opção de vibração das chamadas para isso a gente vai entrar aqui embaixo em toque do telefone, vamos entrar aqui no chip 1 e chip 2 e vamos a opção de vibração tanto no chip 1 como no chip 2, importante selecionar um tipo de vibração e não ter essa opção de nenhum selecionado senão seu celular fica sem vibração na hora que receber chamada, volta para trás, a mesma coisa você vai verificar aqui no toque de mensagem no chip 1 e chip 2, não pode estar selecionado a opção de nenhum e em notificações você vai olhar aqui a mesma coisa que não esteja selecionado aqui embaixo descemos mais para baixo em mais configurações, aqui na opção de vibrar, quando tocar tem que estar ativo senão seu celular quando ele tocar não vai ter vibração, deixa essa opção ativa, voltamos para trás, voltamos para trás vamos entrar aqui agora em aplicativos, aplicativos novamente, procura aquele aplicativo que talvez está sem vibração quando você recebe as notificações, clica no aplicativo, notificações, aqui você desce para baixo e procura a opção de toque de notificação dá um clique, temos a opção de tocar e vibrar, apenas tocar, então se estiver apenas tocar silencioso ou somente vibração você vai colocar tocar e vibrar, voltamos para trás, a última coisa que a gente vai verificar aqui seria o toque do alarme para isso a gente vai entrar nesse ícone do relógio, vai clicar no alarme que talvez está sem vibração, clica em som do alarme aqui vai em vibração do alarme ali em cima e se estiver aqui em nenhum, é só você pegar e selecionar um tipo de vibração para o seu alarme volta para trás, volta para trás e aqui você vai salvar, quando você salva o alarme ativa, é só desativar o alarme e voltar a ativar quando você quiser então esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no youtube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo